Fala galera ligada aqui no canal da Alta Montanha, mais uma semana e vocês sabem que hoje é dia de novidades da semana Vamos lá então pessoal, mais um Novidades da Semana, hoje é uma novidade da semana especial, lá esportiva A gente recebeu muita coisa nova, muita coisa legal, várias cores, vários modelos Começando por esse modelo de bota aqui, a gente já trabalhava com esse modelo que é a linha TX Essa daqui seria a TXS, comparando com a TX5 que a gente tem na loja, esse é o modelo de sintético Um pouco mais leve, também nessa cor mais discreta aqui, certo? Então a gente vai deixar o link da bota ali no site, clica lá, confere as cores, confere os modelos Tem tanto a linha de couro e agora a linha de sintético, certo? Excelente bota pra temporada aí, então clica lá, não perde tempo, confira logo e adquira a sua Outra botinha que a gente recebeu da lá esportiva, a gente já trabalhava também com essa linha Essa linha um pouco mais light, da bota Equilibrium, essa é a Equilibrium Trek Um modelo inteiramente de couro, certo? Uma botinha bem robusta, uma bota de trekking, extremamente resistente Tem um cabedal um pouco mais alto assim, um canote um pouco mais alto pra dar bastante proteção Então uma excelente bota, uma bota bem resistente pra você que tá pensando na sua companheira Pros próximos anos, uma excelente opção, a linha Equilibrium Trek da lá esportiva Então a gente vai tá, vai tá o link dos produtos aqui na descrição Corre lá, confere e garanta logo a sua Continuando aqui pelas roupas, a gente vai começar por essa daqui Que é a calça cardeal da lá esportiva Incrível, sou sujeito a falar que é uma das calças Chegou agora e já se tornou uma das melhores calças de caminhada e trekking que a gente tem na loja Super confortável, super leve, ela é super elástica aqui Todos os bolsos delas com zíper, tá? Então uma calça super resistente também Pra você que tá procurando uma calça pra uso em geral Ela é uma calça com tecido bem gelado, entende? Então ela não é pra aquecimento e nem pra cortar o vento Ela é realmente pra te proporcionar conforto durante a caminhada Uma excelente opção pra nossa Serra do Mar, certo? Então pra você que quer saber mais sobre a calça cardeal Também vai tá o link ali na descrição, corre lá e confere, certo? Continuando aqui então, a gente recebeu um anorak incrível Essa cor aqui maravilhosa desse anorak Que é o modelo Discovery A gente já trabalhava com esse modelo aqui Chegaram várias cores novas Essa aqui é uma delas, certo? É um anorak extremamente resistente E com uma coluna d'água muito forte Essa aqui é uma linha de um material chamado Evoshell Com um tecido um pouco mais grosso Ela vai ter uma resistência maior à abrasão E também uma resistência maior contra a chuva Ela é realmente um tecido impermeável E também ela vai ser um dos modelos considerados triple layer, certo? Que é um anorak um pouco mais grosso Pensado pra uso em lugares mais frios E também um anorak com uma excelente coluna d'água, certo? Então um dos anoraks mais impermeáveis que a gente tem na loja A gente vai também deixar o link do anorak De todas as cores do modelo Discovery Da La Esportiva Então corre lá no site, confere todas as cores E garanta logo a sua Continuando então aqui pessoal as novidades A última novidade de hoje Que é essa mochilinha aqui incrível Que é o modelo Alpine Modelo Alpine da La Esportiva Uma mochila bem bacana Ela tem uma litragem bem legal Pra uso de ataque Que é pra caminhada Até mesmo pra escalada Ela pode colocar a corda aqui por cima Ela já vem um suporte aqui pra prender a corda Uma excelente opção Ela tem um acesso aqui por trás Entende? Então uma excelente mochila Pra quem tá procurando algo pequeno Ela vai ter 30 litros Então é um tamanho bem versátil Pensando tanto pra caminhada Pra uso de ataque Até mesmo pra escalada Ela vai ser o tamanho ideal Pra levar os equipamentos A corda principalmente por fora Então a mochilinha é bem leve Bem pequena E bem bonita também Chegou vários outros modelos De várias outras litragens também A gente vai deixar o link De todas as mochilas Que a gente recebeu da La Esportiva E com o decorrer do Novidades da Semana A gente vai apresentando Tudo que chegou de novo Da La Esportiva E também de todas as outras marcas Que a gente tem na loja Certo? Então hoje era isso Então pessoal Esse foi o Novidades da Semana Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixe o like aqui no vídeo Não esqueça de compartilhar Com aquele seu amigo Pra conhecer todas as novidades Da La Esportiva que chegou Se você tiver alguma dúvida Sobre qualquer produto Aqui apresentado Deixe aqui nos comentários Que a gente vai responder O quanto antes E era isso Fiquem preparados Que semana que vem Tem mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto